Muita gente anda me pedindo pra falar sobre cinema brasileiro, pra comentar sobre os filmes nacionais. Então, pois bem, eu vou falar sobre Califórnia, o novo filme da Marina Persson. Califórnia. O filme se passa ali no início da década dos anos 80 e a gente acompanha a personagem Stella, que é uma adolescente que tá passando por várias mudanças e conflitos que são comuns nessa época da adolescência. E ela tem muita amizade com um tio dela, que é um jornalista musical que mora lá na Califórnia, nos Estados Unidos. E o que a Stella mais quer naquele momento é a viagem que os pais dela prometeram pra ela, pra ir pra Califórnia, conhecer o tio dela e conhecer a Califórnia, os Estados Unidos e toda aquela cena musical que ela gosta tanto. Mas um imprevisto acontece e a viagem dela não pode ser realizada, porque o tio dela tem que voltar pro Brasil, porque ele tá passando por problemas de saúde por causa de uma doença que se alostrou pelo mundo naquela época, que foi a AIDS. E esse é um filme que é dirigido pela Marina Persson, a ex-apresentadora VJ da MTV, e é claramente um retrato dela, não exatamente sobre ela, mas um retrato mais pessoal do que ela viveu naquela época da década dos anos 80. E eu já assisti muitos filmes desse tipo, com esse tema mais sobre adolescente, sobre juventude e tal, principalmente quando eu tava no meu ensino médio, eu assisti muitos filmes desses, talvez porque eu me identificava muito com os problemas que esses filmes retratavam sobre adolescência e tal, e eu procurava naqueles personagens ali, ver como eles lidavam com essas situações, pra eu poder absorver isso pra minha vida, né, pra eu lidar com aquelas situações que eu tava vivendo na época da adolescência, e isso me ajudava a lidar com muitas coisas, né. Mas em muitos desses filmes, os personagens acabavam caindo em alguns estereótipos de adolescentes, assim, que me faziam não me sentir conectado com eles. E esse por ser um filme que retrata a adolescência, ele poderia facilmente cair nesse estereótipo, ou até cair num saudosismo constante ali, pra mostrar a cena cultural da época, da música e tal. E não é o que acontece aqui, o filme consegue levar a gente pra aquela época, e mostrar todo o contexto histórico da época, o contexto musical, o contexto do que o Brasil tava vivendo, as mudanças políticas, as diretas de ar e tal, sem que tudo isso sobreponha as questões que o filme quer retratar, né. E o filme já começa com uma cena que mostra claramente que a personagem ali, a Estela, tá passando por muitas mudanças nessa fase da adolescência, que é como, por exemplo, a menstruação. E conforme ela vai tendo que lidar e descobrir sobre alguns assuntos que eram considerados pela sociedade como novidades naquela época, né, como, por exemplo, as questões sobre homossexualidade, bissexualidade, as pessoas relacionavam isso com a questão da AIDS, por exemplo, que geralmente as pessoas pensavam que era só o homossexual que podia pegar, ou até da cena musical com a relação com as drogas e tal, do rock. E é com isso que o filme vai construindo pra gente o retrato dessa época, da década dos anos 80. E isso é muito bem representado, principalmente, pela trilha sonora do filme. A personagem, a Estela, ela é muito fã de artistas ali, daquela época do The Crew, do New Order, do The Smiths, David Bowie, que eram artistas que estavam bombando naquela época, né, e são essas músicas que compõem a trilha sonora do filme. Então, mesmo a gente que, da minha idade, assim, por exemplo, que eu não vivia naquela época e tal, e não tenho costume de ouvir esses artistas, mas, mesmo assim, o filme faz a gente sair do cinema com as músicas na cabeça, querendo cantar as músicas, sabe? E outra coisa muito legal que o filme faz é mostrar como era São Paulo naquela época. O filme se passa em São Paulo, né, e em algumas cenas a gente vê takes que foram filmados na década de 80 ali, acredito, né, ou, pelo menos, antigamente, são takes que são daquela época mesmo, com aquela imagem, com qualidade inferior e tal, e é bem interessante como o filme escolheu retratar São Paulo. Eu fui assistir esse filme com minha namorada e teve um momento que ela virou pra mim e falou Nossa, como é gostosa essa época, né, de adolescência. E isso eu achei muito interessante porque, mesmo que a gente não tenha feito parte daquilo, né, não tenha vivido os anos 80, o filme ainda consegue levar a gente pra aquela época e fazer a gente se identificar com aqueles personagens, principalmente nas questões, assim, que eles têm que lidar com a adolescência, né, como, sei lá, a questão da gente até ficar mais tarde numa festa, discutir sobre uma paquera com os amigos, ou viajar com os amigos sem os pais, coisa do tipo, ou até desilusões que a gente passa nessa época, e isso torna o Califórnia um filme extremamente gostoso de assistir. Ele tem, sim, alguns deslizes, assim, principalmente na atuação de alguns personagens, em específico o que faz o surfista lá, eu não vou me lembrar o nome dele. Quando ele tá falando, soa de um jeito robótico, assim, tipo, cara, você tá atuando, sabe? Não é legal você sentir isso quando você tá vendo o filme. Mas não é nada que comprometa o filme, o filme é ótimo, que o objetivo dele, eu acho que ele realmente alcança, sabe? Tipo, ele é um retrato daquela época, do que a Marina Persson viveu naquela época. Então eu achei que o filme tem muito mérito por isso. E, bom, como eu já falei, tinha muita gente me pedindo pra falar sobre cinema brasileiro aqui no canal, e eu quero começar a falar mais sobre filmes brasileiros. Não foi muitos que eu consegui ver esse ano, até porque o acesso pra ver filmes brasileiros é um pouco mais complicado. Geralmente não é um filme que você encontra em qualquer cinema, você tem que ir, geralmente, num cinema que é mais distante ou mais específico e tal, são poucos horários que você tem pra assistir. Mas, realmente, eu acho que vale um esforço, vale tentar valorizar o nosso cinema nacional, que, às vezes, não se presenteia com filmes ótimos como esse, como Califórnia. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, um link que vocês podem ver todos os cinemas em todas as cidades que o filme tá passando, se não me engano. São algumas cidades selecionadas, tem Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Santos, enfim, tem uma lista aí. Eu vou deixar o link aí embaixo, é um link no Facebook, se eu acredito eu. E vocês podem conferir aí todos os cinemas onde o filme vai estar em exibição. E se você for assistir ou já assistiu Califórnia, deixa aqui nos comentários o que você achou sobre o filme. Se você não conheceu o canal e gostou do vídeo, se inscreva, compartilha esse vídeo com seus amigos pra mostrar o filme e também pra ajudar o canal a crescer. E é isso. E é isso.